E a gente tá viajando muito choto com o meu parceiro aqui, Emerson Preto Bairro, viajando no Paraná. No Emerson, boa. Emerson Preto Bairro. E a gente viajando e tal, e ele ficou ouvindo a música dele lá, e eu falei, não, cara, põe no jogo. Eu tava passando o jogo, né, igual a gente ouviu o jogo. E ele ouvindo a música. E o Celta, o Celta, ele fala muito rápido. Parece que vai entrar ali. Imagina, você tá... Qual o seu time, Boleta? Botafogo, não, né? É, Palmeiras. Boleta pra mim, tá completo. Lá vem o time da Palmeira, lá vem o time do Flamengo, colocou na bolsa, na marcação, passa no vídeo gramado, foi derbado, engano, segura central, foi falta. Falta, claríssimo, álbita, cinco metros do lance, marcou, falta, falta pra cartão, Celta, o Melo. Pô, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, eu não quero nem ver. E lá vem a marcação, colocou na bolsa, colocou pra Felipe Luiz, passa no vídeo gramado, no setor esquerdo, descendo a ladeira, câmbio, está no setor canhoto, parou, faz o becadão, espelho, colocou, apareceu o arrascaeta, faz o jeiro, encero, colocou, na abertura, faz a abertura, o seu jeiro colocou. Lá vem a marcação, pra cá, despacalha, na bolsa, na marcação, passou o Herf do Ribeiro, penteou, conseguiu, calibou na perna, na direita, levantamento feito no bico da araquenção, bateu no desviou no barbante, bateu no gabigol, bateu no gol, é gol! Gol! É um do Flamengo! Celto Mello, jogado, impedido, o gol não valeu! Pô, tudo isso é culpa dessa maldita ali, invisível, que mecanismo é esse? Pô, você vai trabalhar com o esporte, bicho. Eu quero saber o remédio. Eu adoro, pô, é minha paixão, é narrar, jogo. É mesmo. É bom demais, né? Eu quero saber que remédio ele tomou pra botar o Celto Mello no futebol. Não, completamente, é o que a gente fala. O Dalu é fodido, meu. O Dalu é bom pra caralho, velho. Eu gosto daquele sim, que é o futebol gosta daquele sim que fazia, velho. Olha o time do Flamengo! Dois Flamengo, zero Fluminense! Espada mesmo, canal, caminhão! Sai que assistiu também, não? Não? É do Rio ou é de São Paulo? Esse é do Rio. Né? É do Rio, não conheço. Palmeiras! É gol do Palmeiras! Palmeiras! É muito bom. Não sabe? Ô, Carica, mas você não tinha isso, não, cara? Paixão pelo jogo de futebol. Claro. Pra gente que faz voz, é um tesão, velho. Meu ídolo na narração, que não é, de São Paulo, é o Zé Silvério. O Zé Silvério! Zé Silvério! Esse é ídolo, né? Ô, teu... Zé Silvério, pra mim, o... Pimba na Gordoxinha, com os Mar Santos. Tirulirulim, tirulirulá! E o Silvio Luiz. É isso aí, bonitão. Pô, o Silvio, eu amo. Nossa, que maneiro. Faz de novo. Olha isso aí, bonitão. É igual. É igual. E porra... Mas eu gosto do Rio, eu sou fã pra caralho, do José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Eu não conheço o melhor narrador de rádio... Não tem. ...do que o José Carlos Araújo. É de vida mesmo a opinião. Voltei! Meu, esse cara, ele desenha o jogo de uma maneira... Juntou e guardou. Meu irmão, ele desenha, é um negócio infernal. Você vê. Você sabe... A narração dele é tão foda que você sente que vai ser gol. Não tem como. É gol. Ele meio que canta antes, né? O bagulho, é... O tibre dele muda quando ele vê que vai ser gol. É muito sem noção. Não, e eu... Tu fala já... Tu já tá assim... Zico! Vai ser puta? Vai ser puta? Já dá aquele puta. É o garotinho. Juntou e guardou. Garotinho, é garotinho. Você sabe quem é, né? Lógico, garotinho. Garotinho. Garotinho, pô. E é carisma de voz também. Ele... Também tem isso, é verdade. Ele envolve a pessoa no... Juntou no fundo do marmante, garotinho. É. 2 a 0 por lá, tintas com o termidor. Sim. Muito legal, cara. É uma história. Você gostava de rádio, boleta? Sim, eu ouvia futebol. Gostava, gostava, cara. Não passava na TV futebol. Mas eu ia em estádio com o meu pai e ia com o Radinho. Ouvindo Silvério? Ouvindo Silvério. Oh, meu Deus do céu. Ouvia com o Radinho aqui acompanhando o jogo. Tanto que ficava... Eu falei que era um... Era meio... Era meio puto absurdo. Porque, pô, você ficava muito puto perdendo. Você mandava as pilhas, né, irmão? Você já mandou pilhas? Ou mandava pilhada nos negros. Ô, louco. Te arrancava a pilha do rádio e mandava. Olha a pilha! Todo mundo puto. É que, pô, antes você podia entrar com o rádio de pilha, né? E é engraçado que quando eu cheguei em São Paulo, eu, assim, hoje eu vou confessar. O choque cultural é muito grande. Muito. Do Rio pra São Paulo é muito grande. Muito diferente. E eu lembro de não conseguir ouvir os caras daqui narrando. Era uma coisa esquisitíssima pra mim. Eu, sem querer, eu tava na palestra. Olha que louco isso. Um antigo. Jardim Suspenso. Lá, no palestra, você acredita que eu ouvia a Rádio Tupi do Rio? Luiz Penido? Mas como que você pegava? Não sei. Eu botava no AM. Caralho. Luiz Penido. Você acompanha pela locução do Rio. Caralho, o jogo pela locução do Rio. Entendi. Eu, no palestra, eu vi aquela final Vasco e São Caetano. Lembra? Uhum. No palestra, ouvindo a Rádio Tupi do Rio, no palestra. Que louco, cara. Esse jogo eu acho que foi no palestra, não foi? Eu não lembro. Mas maluco se você pegar a rádio, cara. Pegava do Rio no meu Walkman. Era o sinal, né? Era o sinal, né? Não, no Walkman. A noite, né? O AM era melhor à noite. Sim, sim, sim. Eu ouvia. Ia mais longe. E o Rio, a Jardim Rios ia longe, sabe por quê? Porque eles colocavam as antenas de AM, elas rebatem. Sim. Rebatia na Baía de Guanabara. Além da potência. Por exemplo... É além da reflexão das ondas. Você vê que... Não, fiz. É, eu fudeu. É, fiz. Você vê a Jovem Pan no Guarapiranga, pode ver. Guarapiranga, é. Pra rebater, entendeu? Sempre perto de água é melhor. É, tem que botar perto de água. O AM era assim, hoje em dia nem tem mais isso. Era demais, porque eu ia com o radinho. Bom, né? Com o radinho. Orelhinha, lembra? É, e a galera toda. Lembra disso, o orelhinho? Desculpa, Paulo. Lembra do orelhinha? Não, foi sem querer. Foi o que fazer. A galera toda, você prendia aqui atrás, né? O verdinho e amarelo, lembra? É, na época da Copa, né? Que fez essa coisa. Tá bom, velho, hein, bora.